Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso habitual encontro semanal para o estudo da lição da Escola Sabatina, onde podemos falar sobre alguns assuntos, sobre alguns aspectos relacionados ao tema de cada semana. Já estamos claramente na reta final deste fascinante estudo sobre o livro de Atos, onde podemos perceber, e ainda continuamos a perceber, como é que funciona a nossa Igreja, tendo em conta aquilo que aprendemos da Igreja Primitiva lá atrás. Como sempre, temos a companhia do pastor Paulo Cordeiro, seja bem-vindo pastor, mais uma vez, e vamos começar fazendo uma oração para pedir a benção de Deus sobre este momento. Nosso bom Deus, que estás no céu, nós te agradecemos pela feliz oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, e te queremos suplicar, tu abençoes o nosso estudo aqui, a nossa conversa, e todos aqueles que estão a assistir para que se possam fortalecer com as verdades da Escritura, e se possam preparar ainda melhor para o tempo em que nós vivemos, para servir a Igreja e para partilhar com o mundo a mensagem. Amém. Te pedimos a tua benção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Pastor, este trimestre vai terminar, aparentemente, de uma forma que não é muito positiva. Hoje falaremos de quando o Paulo esteve preso em Jerusalém, depois, na próxima semana, falaremos quando ele foi preso para outra localidade fora de Jerusalém, que é Cesareia, falaremos na próxima semana, e depois terminaremos quando ele foi para Roma. Ou seja, parece que o fim do livro de Atos não é assim tão bom quanto isso, em termos de pregação do Evangelho e tudo mais. Mas isso é apenas uma sensação, é apenas uma aparência. Porque, na verdade, e esta lição deixa perfeitamente claro logo à cabeça, mesmo no meio de perseguição, mesmo no meio de confronto, ainda assim o verdadeiro discípulo aproveita para continuar a pregar, para continuar a partilhar a sua mensagem. Se calhar este é um primeiro ponto introdutório que podemos dizer desta lição e das outras que estão para terminar este trimestre. Olha, Filipe, eu começaria por dizer que a forma, como disseste, aparentemente negativa com que o livro de Atos termina, não é nada mais, nada menos do que uma réplica da forma como o Ministério de Jesus terminou. Reparem, sob o ponto de vista humano, e eu enfatizo bem, sob o ponto de vista humano, o Ministério de Jesus nesta Terra terminou num grande fracasso. Volto a enfatizar, sob o ponto de vista humano, porque, sob o ponto de vista divino, foi a maior vitória de todos os tempos, a história do Universo. Da mesma forma, sob o ponto de vista humano, o facto de Paulo ter sido, portanto, feito prisioneiro e de ter terminado a sua vida em Roma, nas mãos do Imperador da altura, que era o Imperador Nero, a Bíblia não refere o nome dele, mas a história refere, pode ser visto humanamente falando de uma forma negativa, mas foi uma grande vitória. porque nós temos muitos exemplos na história, não é apenas o de Paulo, que mostram que muitas vezes a morte de um mártir ajuda a avançar ainda mais a causa do Evangelho. Aliás, não deixa de ser interessante, creio que já aqui o referi em uma ocasião anterior, que a palavra grega para testemunha é a mesma que é para mártir. Ou seja, o que é um mártir? Um mártir é uma testemunha. Através do seu martírio, ele está a dar testemunho da sua fé. E, portanto, Paulo foi um mártir, assim como foi também Pedro, e, portanto, nesse martírio, eles selaram, digamos, tudo aquilo que eles tinham pregado acerca do Evangelho. Portanto, não termina com uma derrota, termina com uma grande vitória. Daí vem aquela famosa frase de um historiador romano que diz que o sangue dos mártires era como uma semente em que o Evangelho espalhava ainda mais. Foi Tertuliano que escreveu isso. Exatamente. Ou seja, quando tentavam acabar com o Evangelho, apenas faziam com que ele crescesse ainda mais. Exatamente. Agora, Filipe, vamos entrando aqui nos detalhes da lição desta semana, que é a lição 11, que fala sobre a detenção de Paulo em Jerusalém. Porquê que ele foi detido? Ele foi detido na base de falsas acusações. Nós iremos ver isto mais em detalhe. Eu gostaria já aqui de dizer o seguinte. Mais uma vez, nós encontramos aqui um paralelo com aquilo que aconteceu com Jesus. Porquê que Jesus foi preso? Porquê que Jesus foi condenado à morte? Porque ele foi acusado. Mas a pergunta é, foi acusado justamente ou injustamente? Bom, é mais do que evidente que a acusação foi injusta. O mesmo aconteceu com o Paulo. Ou seja, os verdadeiros discípulos de Cristo, eles vão viver na pele aquilo que o seu Mestre e o Senhor viveu. Portanto, quando nós vivemos algo que é parecido àquilo que o nosso Mestre viveu, em vez de ficarmos tristes e deprimidos, até deveríamos ficar contentes, porque estamos a ser, para usar uma expressão bíblica, co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Foi o que aconteceu com o Paulo. Tanto num caso como no outro, de Cristo como Paulo, tanto Jesus como Paulo, eles, num determinado momento, foram entregues às autoridades civis. Exatamente. Entregues por aqueles do seu próprio povo. Isso. O que poderia levar-nos a pensar que havia ali uma questão de desordem ou desobediência para com o Estado. Mas, analisando claramente, vemos que, em ambos os casos, a questão é religiosa. Portanto, o conflito não é com o Estado, nem tem a ver com as leis do Estado. O conflito é religioso, a disputa é religiosa. E, então, temos aqui Paulo a chegar a Jerusalém, foi recebido pelos crentes que ali estavam, e, ao mesmo tempo, é que ele testemunhava das grandes coisas que Deus estava a fazer por todo o lado, onde ele tinha ido. Já falámos, inclusive, do seu trabalho missionário quando ele viajou pela Bacia do Mediterrâneo, porque é hoje a Turquia, Chipre e outros lugares, Grécia também. Ao mesmo tempo que ele contava o que tinha sido feito nesses lugares todos, a Igreja em Jerusalém estava apreensiva, estava com medo, porquê? Bom, o bom que ele fazia lá, chegava a Jerusalém e aos líderes judeus como uma má fama, para denegrir justamente a imagem de Paulo, e, apenas recuperando brevemente, que tinha a ver com a questão das exigências legais, normativas e tradicionais para fazer parte da Igreja ou não, as tais tradições judaizantes que nós falámos nas semanas anteriores. Então, Paulo chega a Jerusalém como sendo um perturbador da ordem, um perturbador das velhas tradições que vinham de trás. Ainda assim, o pastor chega lá, e, se calhar, este é um primeiro ensinamento. Ele sabia aquilo, era conhecedor, ainda assim, quis ir lá encontrar-se com aqueles irmãos, sabendo que ia enfrentar essa oposição. Portanto, ele podia ter ficado fora, aliás, como foi aconselhado até, podia ter ficado fora, podia não ter ido a Jerusalém, mas ele era tão missionário, e tinha aquele espírito tão forte de estar em todo lado, onde era preciso, que, para ele, e ele acabou depois por dizer exatamente isso mesmo, no versículo 13 do capítulo 21, estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ou seja, era mais importante para ele ser missionário do que viver. Isto é um ensinamento que até nos pode perturbar um pouco, mas era exatamente isso que Paulo dizia. Sem dúvida. Ou seja, a preocupação dele era a causa do Evangelho. Ou seja, ele estava muito mais preocupado com a causa do Evangelho do que com ele próprio. E, Filipe, permite-te dizer-me isto. Quando alguém consegue sair de si mesmo e concentrar-se em algo exterior a si, essa pessoa aparentemente pode perder, mas na realidade ela ganha bastante. São normalmente... As pessoas que, às vezes, vivem de forma mais triste, de forma mais infeliz, até vivendo, às vezes, sob depressão, são aquelas pessoas que pensam muito nelas mesmas. E, ora, Paulo não estava preocupado com ele. Ele estava preocupado com a causa que ele tinha abraçado. E sabia que tinha abraçado uma causa que era justa. E, portanto, Paulo pensava nessa sua causa, não pensava nele próprio. E isto é uma lição extraordinária. Cada vez que nós pensamos em nós mesmos, saímos sempre a perder. Cada vez que nós colocamos o eu, os nossos interesses pessoais, no topo, saímos sempre a perder. Quando nós nos esquecemos de nós mesmos, dos nossos interesses pessoais, e pomos os interesses da causa deles em primeiro lugar, aí saímos sempre a ganhar. E esta é uma grande, grande lição que nós retiramos da vida de Paulo e de outros apóstolos, e de tantos e tantos cristãos ao longo dos séculos, que esqueceram-se deles próprios. Aliás, isto é, ou faz parte daquilo que Jesus apelidou da negação do eu. Quem quer vir, quem quiser ser meus discípulos, o que é que deve fazer? Nexa a si mesmo. Portanto, negar a si mesmo, a pessoa deixa de pensar nela, pronto. Ou seja, não é... Até ao ponto de poder colocar em risco a própria vida. Exatamente. Ou seja, a pessoa não está preocupada com ela própria. É claro que nós temos no nosso dia a dia tarefas, funções, que todos nós temos que realizar. Mas o nosso foco, o nosso objetivo supremo, é trabalhar para a causa de Deus. É fazer avançar a causa de Deus. Independentemente do que possa acontecer connosco. Nós temos esse objetivo. E não há dúvida alguma, esse era o grande foco na mente de Paulo. Ele não tinha outro foco. Ele queria lá saber dele próprio. Ele queria era avançar à causa de Cristo. E isso é uma lição extraordinária. Oh, Felipe, se me permites, e antes de avançarmos aqui nos detalhes da lição desta semana, eu gostaria de ler aqui, ou melhor, recordar aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo tinha dito naquilo que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Em Mateus, no capítulo 5, e nos versículos 10 a 12, nós lemos Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus. Foi Paulo perseguido? Se foi. Foram outros apóstolos perseguidos? Se foram. Mas Jesus, ele próprio já tinha dito Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porque, repara, nós podemos ser perseguidos por muita coisa, mas se somos perseguidos por outras coisas que não a causa da justiça, bom, essa perseguição não vale de nada. Quer dizer, aí somos... Se nós somos perseguidos por causas justas, isso aí só estamos a receber o... A justa retribuição. A justa retribuição. Não é o caso aqui. Portanto, aqui é por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, cá está, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Ou seja, para dizerem mal contra os discípulos de Cristo, é preciso recorrer à mentira. E a mentira provém de quem? Nós sabemos. Provém do mentiroso e pai da mentira. Foi a forma como Jesus classificou o diabo em João 8, 44. E depois Jesus termina dizendo, Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Já que eu disse, e vou repetir, desculpem-me aqueles que já me ouviram dizer isto, mas eu gosto de enfatizar este aspecto, nós não nos devemos regozijar e exultar porque estamos a ser perseguidos. Não foi isso que Jesus disse. Lembro-me uma vez uma irmã ter dito, ah, pastor, eu não consigo entender essas palavras de Jesus. Como é que nós nos podemos regozijar e exultar quando estamos a ser injuriados e maltratados e perseguidos e estão a mentir contra nós? Mas Jesus não disse para nós nos regozijarmos e exultar por estarmos a ser perseguidos. Ele disse, regozijai-vos e exultai, porque? Porque o quê? Porque é grande o vosso galardão dos céus. Nós não nos regozijamos porque estamos a ser perseguidos. Nós nos regozijamos porque sabemos que um dia vamos ter um grande galardão. Esse é que é o motivo porque nós nos regozijamos. Ou seja, nós regozijamos de uma coisa boa, não da coisa má. Aliás, Paulo não se preocupava com a sua vida aqui porque estava a olhar para o galardão que viria. Ah, 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 ah. Portanto, aliás, se nos regozijássemos pelo mal que sofremos, ou seja, teríamos uma perturbação psicológica gravíssima. Não, não devemos... O cristão, ao contrário do que alguns pensam, infelizmente o catolicismo romano perverteu isto, de pensar que até devemos buscar o sofrimento para sofrer, porque faz bem sofrer, nós devemos gostar do sofrimento. Não, isso é uma ideia antibíblica. Portanto, alguém que gosta do sofrimento é alguém que sofre de uma disfunção mental gravíssima. Portanto, o cristão não tem alegria em sofrer. O sofrimento em si. O que ele tem alegria é que, ao sofrer, ele, na sua mente, sabe que está a sofrer algo que é muito semelhante àquilo que o seu próprio Salvador e Senhor sofreu. Então, ele regozija-se por saber que, por estar a ser co-participante dos sofrimentos de Cristo, ele tem a certeza do galardão nos céus. É por isso que nós encontramos os discípulos a cantar na prisão, por exemplo. Exatamente, exatamente. Não era pelo sofrimento. Eles não cantavam por estarem a sofrer, eles cantavam apesar de estarem a sofrer. É diferente. E porque tinham o olhar deles para lá das grades da prisão. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, vamos então aos detalhes. E os detalhes, Filipe, se me permites, logo aqui na lição de domingo, fala aqui de uma coisa que eu confesso, há aqui um pequeno detalhe que eu nunca tinha reparado. É o facto de que Paulo terá ido longe demais na cedência que fez. Aliás, Ellen White, o autor da lição é muito bem, cita aqui, dá aqui uma citação, mesmo no final da lição de domingo, em Atos dos Apóstolos, quando diz aqui que ele não estava, porém, autorizado por Deus a ceder tanto quanto pediam. Ou seja, Paulo, qual era o objetivo de Paulo? Não vamos aqui também atirar, entre aspas, pedras a Paulo, ai, Paulo agiu mal. Bom, Paulo tinha um bom objetivo em mente. Tentar evitar problemas. Exatamente. Ele tentou ir até onde podia ir, ou seja, fazer concessões, não em princípios, mas em práticas. Exatamente. Práticas que não se opunham claramente à vontade de Deus. Ele tentou fazer essas cedências para ver se conseguia ali encontrar uma ponte entre ele e aqueles líderes judeus. Só que isto não resultou. E para mim o maior ensinamento que isto nos dá é que quando nós às vezes pensamos que cedendo nós conseguimos muitas vezes encontrar uma plataforma de entendimento, nós estamos enganados. Porque muitas vezes ao cedermos podemos estar a passar indiretamente a mensagem de que somos fracos, estamos a ceder, e isso faz com que o inimigo às vezes seja mais forte. Deixem-me dar um exemplo, pode ser aberrante este exemplo que eu vou dar agora, imaginem, por exemplo, e já me aconteceu comigo e certamente com todos aqueles que nos estão a escutar, imaginem, por exemplo, um cão, nós estamos a passar numa rua e um cão começa a ladrar. A pior coisa que nós podemos fazer para o cão é mostrar medo. Porque se nós mostramos medo, o cão ainda vai ladrar mais. Agora, se nós a enfrentamos e o olhamos nos olhos, aí o cão fica um bocadinho preocupado. Pois bem, quando nós lidamos com pessoas que são como que, eu diria, cães assanhados contra Deus e as suas testemunhas e as coisas de Deus, se nós mostramos fraqueza, se nós mostramos que tentamos ceder, eles podem ganhar força. É nesse sentido que eu entendo esta declaração de Ellen White, dizendo que ele cedeu mais do que deveria ter feito. Nós não devemos ceder. Nós defendemos a verdade, nós defendemos a justiça, nós defendemos coisas que são boas, não devemos ter receio em levar à vanta nossa. Eu vou citar aqui um exemplo. E só vou dizer isto e vou terminar. Por exemplo, no exemplo de Davi, quando ele enfrentou o gigante Golias, nós temos um grande exemplo. Muitas vezes a melhor defesa é o ataque. E muitas vezes os cristãos pensam que só se tem que defender, defender, defender dos ataques que lhes fazem. Vamos nós atacar a eles? Por exemplo, um ateu ataca-nos e ridiculariza a nossa fé e que acreditamos em Deus e na criação. Ridicularizemos o ateísmo. Porque o ateísmo é que é mentira. Então, ataquemos o erro. E quando nós... A própria Bíblia faz isso quando diz que quem assim procede é um néscio. É um néscio, é um insensato, é um louco. Há versões mesmo que dizem diz o louco no seu coração, não há Deus. Então, até a própria Bíblia que o faz. Exatamente, exatamente. Portanto, quem está no erro é que deve ser atacado. Mas muitas vezes o que é que acontece? O inimigo consegue dar um zelo aos seus, àqueles que ele consegue manipular, e vai ridicularizar aquilo que é a verdade e que é a justiça. Não, não, nós devíamos ter uma força anímica, uma força interior que certamente Deus está na disposição de nos dar para lutar contra o erro, para lutar contra a injustiça. E não tem vergonha. Por isso ela não há de dizer... Estamos a defender o que é verdadeiro. Por isso ela não há de dizer que João Batista, quando via problemas a surgir na Igreja, enfrentava de imediato a emergência. Exatamente, exatamente. Portanto, vamos defender... E eu tenho tantos exemplos na minha vida, quando nós temos a coragem de enfrentar aqueles que se opõem muitas vezes ao nosso estemunho, pois bem, eles acabam por ficar mais caladinhos e com o rabinho entre as pernas, para usar a imagem do cão, do que se nós mostrarmos medo a eles. E aqui, Paulo teve uma fraqueza, portanto, ele aqui cedeu mais do que Deus até queria dele. O autor usa aqui uma expressão que nós conhecemos hoje em dia, que é o politicamente correto. Sim. E às vezes, nesta ânsia de ser politicamente correto, de não arranjar problemas, de não ofender, que é uma coisa espantosa esta preocupação com não ofender, porque Deus anda há seis mil anos a ser insultado e ninguém quer saber de nada. Estamos preocupadinhos quando ofendemos o outro, que é outra coisa que me espanta muito. Mas pronto. E ele aqui quis ser politicamente correto e fez uma cedência numa tentativa de agradar a todos. E eu, imediatamente, dentro deste contexto, que é o contexto das tradições judaicas, eu lembrei-me de um episódio em que a tradição judaica era um princípio que foi no tempo de Moisés, por exemplo, quando ele não circuncidou o seu filho. E, naturalmente, que isso teve a ver com o fato de ele ter casado com uma senhora, com uma moça que não era judia, que era de um outro povo. E depois, o que é que acontece? Por causa dessa falha, dessa cedência, em que ele quis ser politicamente correto e não ofender todos os outros que ali estavam, que não eram exatamente do povo dele, porque ele vivia em casa do sogro, o próprio senhor vem para o matar, para derrubar a missão que lhe tinha dado ali atrás. Porque ele quis ser politicamente correto. Porque ele cedeu para além daquilo que deveria, porque ali era uma questão de princípio. E, portanto, é preciso ter muito cuidado, porque, muitas vezes, uma cedência pequena leva a outra um bocadinho maior, depois essa leva a outra ainda maior, e quando andamos por ela, estamos a ceder no princípio, estamos num beco sem saída. Eu até costumo dizer, eu prefiro que me digam, aquele indivíduo é adventista e não faz uma coisa destas, prefiro que me digam isso do que digam, estás a ver, olha, é adventista e até faz isto. Ou seja, temos de ter muito cuidado e gerir muito bem até onde é que nós cedemos para não pôr em causa depois, para não abrir precedente, pastor, para não pôr em causa princípios. Eu posso estar enganado, mas aquilo que eu vou dizer a seguir é uma avaliação minha. E aqui tenho cuidado de distinguir entre o que está escrito e a minha opinião. E porquê que eu digo que aquilo que eu vou dizer é subjetivo? Porque é opinião, e, portanto, só Deus consegue ler o que vai no coração de cada um, nenhum de nós tem essa capacidade, mas às vezes sinto-me inclinado a pensar se o problema não será às vezes uma falta de coragem que existe no coração das pessoas de afirmar a sua fé. Porque, reparem, vou usar mais uma vez aquele exemplo que eu acabei de dar de Davi com Golias. Porquê que já estavam ali há tanto tempo os israelitas para se defrontar com os filisteus, e nomeadamente com esse grande gigante do lado dos filisteus, e porquê que eles estavam ali aterrorizados? Porque estavam com medo, estavam com receio. E o medo pode ser paralisante. Para nós não cairmos nessa espiral do erro, nós temos que, por vezes, ter a coragem que só Deus... Reparem, nós temos que nos convencer. Então, mas se isto é a verdade, porquê que eu devo ter receio dizer a verdade? Quem defende a mentira é que tem que temer. Exatamente! Quem defende a mentira, quem defende aquilo que é injusto, é que tem que ter receio. E mais, muitas vezes, essas pessoas que defendem o erro sobem e ganham preeminência porque aqueles que conhecem a verdade e a deveriam testemunhar ficam calados. E então, quando o testemunho da verdade é silenciado, o testemunho da mentira prevalece. Pois bem, aí é uma responsabilidade que Deus coloca sobre nós. Não podemos permitir que perante a mentira nós conhecemos a verdade e fiquemos calados. Quando nós conhecemos a verdade temos a certeza absoluta mas isto é a verdade, falemos a verdade e agora não importa quais sejam as consequências. Eu gosto muito de um texto do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 13,8 e eu quero ler exatamente esse texto como lá está, 2 Coríntios 13,8 que diz exatamente algo muito importante. Diz isto, 2 Coríntios 13,8 porque nada podemos contra a verdade se não em favor da própria verdade. Portanto, a verdade é soberana. Agora, qual é o efeito que a verdade pode causar? Provoca dois efeitos. Provoca um efeito positivo naqueles que são amantes da verdade, naqueles que são sinceros e provoca um efeito terrível naqueles que não amam a verdade. Agora, Mas isto já não depende do pregador. Não depende de nós. Eu gosto de uma frase da Helena White onde ela diz os servos de Cristo devem cumprir o seu dever e deixar as consequências com Deus. Portanto, é a verdade, proclamemos a verdade. Ah, mas pode magoar este? Deixa lá magoar. Se magoar, então até é bom sinal. É sinal que ele vai ser abanado pela verdade e ao ser abanado pela verdade vai cair em si e eventualmente venha a arrepender-se. E aí glória a Deus. Se não vier a arrepender-se não fica pior do que estava. Exatamente. Ou se calhar até fica porque agora está avisado. Exatamente. Há um texto muito importante que está no livro de Ezequiel no capítulo 33 e este é um texto que sempre me marcou muito e continua a marcar nos versículos 7 a 9 de Ezequiel 33 diz assim A ti, pois, ao filho do homem. Claro, aqui Deus está a falar diretamente para o profeta Ezequiel mas nós podemos extrapolar esta mensagem que Deus deu a Ezequiel para cada um de nós porque nós somos o sacerdócio real como Pedro vai dizer. A ti, pois, ao filho do homem te constituir por atalaia sobre a casa de Israel quem é esta casa de Israel? Bom, no tempo disse que ele era o povo de Israel literal agora é o povo de Israel espiritual. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso ao perverso certamente morrerás e tu não falares para avisar reparem que aqui o verbo é avisar não é forçar nós não temos o direito nenhum de nós tem o direito de forçar quem quer que seja a aceitar a verdade mas temos o dever isso sim de avisar se eu disser ao perverso ao perverso certamente morrerás e tu não falares para avisar ao perverso o seu caminho morrerá esse perverso na sua iniquidade mas o seu sangue ou seja o sangue do perverso eu demandarei de quem? Eu demandarei de ti mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho para dele se converter e ele não se converter do seu caminho morrerá ele na sua iniquidade mas tu livraste a tua alma eu não quero ficar com o sangue de ninguém nas minhas vestas e portanto eu tenho esta responsabilidade de falar não é uma opção Paulo diz já que enfatizamos sobre mim pesa essa obrigação e aí de mim se não pregar o evangelho nós temos esta obrigação é a maior obrigação que nós temos é de pregar é de anunciar a verdade que o senhor já nos deu a possibilidade de compreender a partir daí o que é a escolha de cada um isso é da responsabilidade de cada um portanto esta é uma lição que nós aprendemos claramente todos os apóstolos e particularmente o apóstolo Paulo eu estou-me a lembrar aqui de dois aspectos que é o seguinte há uma visão dela no haito pastor em que Deus lhe dá uma mensagem muito dura muito difícil para apresentar à igreja e ela fica a tremer com essa mensagem e depois quando ela apresenta era tão difícil que ela subtraiu algumas partes da mensagem e não apresentou exatamente conforme tinha sido revelado depois numa visão subsequente ela diz que o próprio Cristo lhe apareceu e com um olhar distante e mesmo deixa-me usar uma expressão humana que não me lembro do que está lá zangado chateado porque ela não ter transmitido aquela mensagem que ela diz foi o olhar mais aterrador que ela já viu na vida dela e que nunca mais deixou dizer uma única palavra daquilo que lhe tinha sido revelado ao mesmo tempo quando nós pensamos na história da Bíblia e na história do cristianismo eu fico contente por haver homens como Elias como Natan por exemplo como os profetas do Antigo Testamento como João Batista até como o próprio Martinho Lutero que não ficaram calados não ficaram calados podiam ter ficado calados era melhor para eles ficavam lá num cantinho deles ninguém os incomodava exatamente mas pesava tanto sobre eles esta incumbência que o pastor explicou há pouco esta responsabilidade solena que não podiam ficar calados e repara e nós hoje podemos olhar para a história de todas essas pessoas que acabaste de citar e ver histórias de vida fantásticas fabulosas o que é que teria sido da Europa se não houvesse um Martinho Lutero ele mudou o curso da história na Europa do próprio cristianismo completamente e agora faço a pergunta pastor e hoje Deus tem um povo sobre a terra para anunciar o mundo dos juízes que estão para vir do que é que vai acontecer e do destino que cada um tem que decidir então se eu ficar calado diante disto tudo quer dizer em primeiro lugar sou culpado logo por não ter avisado exatamente os outros e depois não estou a contribuir em nada para que finalmente todas as coisas aconteçam a pregação seja feita e o Senhor possa voltar é assim meu irmão minha irmã que me está a ouvir quando sentir esse receio de comunicar algo lembre-se quem é que nos manda comunicar esse algo é o seu pastor é alguém humano ou é o próprio Deus é que se é o próprio Deus então se nós não fazemos estamos a desobedecer a quem? estamos a desobedecer ao próprio Deus e eu não corro risco não quero correr esse risco de desobedecer a Deus se Deus me manda falar se Deus me manda pregar então eu devo pregar a responsabilidade bom aquele que me incumbiu dessa missão agora ele tem a que se desavenha com essa pessoa agora é entre ele e essa pessoa não é mais a minha responsabilidade agora o que é que temos que ter noção e o pastor já abordou há pouco quando fazemos isso em obediência a Deus não podemos esperar que venham ter connosco com beijos e abraços como é evidente porque ai de vós quando todos falarem bem não é? exatamente e é por isso gosto muito desse texto em Lucas 6, 26 ai de vós quando todos disserem bem de vós porque assim agiram os vossos pais para com os falsos profetas portanto estamos avisados até do que vai acontecer a seguir se toda a gente dissesse bem de mim então eu era um falso profeta com certeza eu não quero ser um falso profeta e é por isso que Paulo quando chega ao templo imediatamente ali lhe arranjaram problemas e mais uma vez problemas que eram falsos não eram não eram verdadeiros em primeiro lugar o tinham acusado de ter introduzido no templo um gentio que era algum crime da pior espécie mas ele não o tinha feito mas ele não o tinha feito ninguém viu a fazer isso exatamente mas como ele vinha com um amigo que era gentio isto eu estou agora a fazer uma especulação uma dedução alguém terá dito olha ele vem com um que não é judeu e ele até esteve lá dentro do templo se calhar levou lá para dentro do outro e ele vem propositadamente aqui desrespeitar as nossas tradições que nós temos aqui ó Filipe eu não vou deixar passar aquilo que tu acabaste de dizer para introduzir aqui um outro ponto há um provérbio em português não sei se isto existe noutros países lusófonos que diz quem conta um conto acrescenta-lhe sempre um ponto e esta é uma tendência muito humana e reparem aqui alguém viu porque isso foi um facto que Paulo andava lá com um gentio na rua Jerusalém mas ele viu a pessoa observou o facto e o facto era Paulo anda com um gentio facto isso era indesmentível mas acrescentou um ponto qual foi o ponto se Paulo anda com um gentio logo Paulo entrou no templo ou então entrou também com o gentio bom porque é que eu estou a enfatizar propositadamente este aspecto por uma razão muito muito simples é que quantos irmãos e irmãs não ficam às vezes angustiados perturbados tristes às vezes até deprimidos porque pessoas lançam acusações sobre eles baseadas às vezes em meios factos ou seja fazem deduções tipo esta que fizeram contra Paulo e fazem essas deduções oh meu irmão minha irmã você tem que se habituar e tem que ganhar imunidade para lidar com essas com essas situações não há outra forma de lidarmos com isto porque aquilo que quer andar de acordo com a vontade de Deus Paulo foi muito claro ao dizer segundo Timóteo 3.12 aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus será o que? Será perseguido então nós temos que ganhar uma imunidade mental psicológica para não nos deixarmos afetar por estes boatos que possam inevitavelmente levantar contra nós e porquê que vão levantar? Porque por detrás está o grande mentiroso e pai da mentira a usar-se das pessoas para nos desanimar para nos desencorajar para que nós não levemos à avante a nossa missão porque repare se eu estou convencido que tenho uma missão solene da parte de Deus mas fico inibido por estas coisas então eu fico tão inibido que deixo de cumprir a missão logo estou a fazer vontade a quem? Não é Deus estou a fazer vontade a Satanás Ora querer fazer a vontade a Satanás nunca então nós temos que ter aquela firmeza aquela força que é capaz de mantermos com a cabeça fora d'água apesar de todo o ambiente à nossa volta poder ser ósseo e as pessoas olham para nós e pensam olha estão ali aqueles dois a falar eles falam muito bem etc irmão irmã você acha que eu o irmão Filipe não somos alvo de ridículo de críticas de más interpretações irmão se você acha isso então você está completamente enganado todos nós que gostamos da palavra de Deus que um dia nos apaixonámos por Cristo e pela sua verdade e então passámos a testemunhar aquilo que mexeu connosco que nos transformou nós fazemos isso com gosto é crítica à esquerda é crítica à direita é crítica por baixo é crítica por todo o lado temos que aprender a conviver com isto então vamos sacudir a poeira das sandálias e vamos avançar e vamos avançar exatamente isso que nós estamos a falar de Paulo nós podemos ver no versículo 28 a acusação 28 do capítulo 21 sim a acusação que era feita clamando homens israelitas acudi este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar e de mais disto ou seja como se não bastasse e de mais disto introduziu até gregos introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar não há nenhuma evidência disto mesmo mas esta era a acusação que era mas repara o que diz no versículo 29 pois antes tinham visto Trófimo o Efésio em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo a minha até diz pensavam não diz que ninguém o viu dispensavam lá está a tal dedução que fizeram reparem bem até parece um raciocínio lógico Paulo andava com Trófimo que era o nome deste Efésio na cidade e andavam juntos isto é facto outro facto Paulo entrou no templo então associaram bom se Paulo anda com Trófimo então também entrou com ele dentro do templo o que era o que foi mentira portanto vejam como o raciocínio humano pode tão facilmente ser deturpado e chegar a conclusões falsas porque se baseia em factos uns verdadeiros mas outros falsos eu vou contar uma história real que aconteceu e que eu testemunhei e que facilmente que facilmente pode permitir esse tipo de abuso de interpretação certa ocasião à saída do culto num sábado na nossa igreja apareceu uma família desesperada que estava numa situação muito difícil muito difícil que entre outras coisas disseram que já não comiam alguns dias mesmo naquela hora que estávamos a sair da igreja não havia ali outra maneira de ajudá-los o que é que aconteceu a esposa do pastor a esposa do pastor e outra irmã pegaram no carro e foram naquela hora a um supermercado comprar comida porque não tínhamos ali não tínhamos e não estávamos exatamente perto de casa e preparados e foram lá comprar comida e saíram e vieram e trouxeram a minha pergunta é se eu vou a passar na rua e vejo no sábado a uma hora da tarde a esposa do pastor a sair do supermercado ainda por cima com sacas na mão imediatamente carnalmente qual é o meu impulso vou ter que fazer queixa na igreja porque isto é um escândalo que está a acontecer aqui se eu não for perguntar às pessoas se é verdade ou não eu vou à igreja e falo com um ancião e falo com este e falo com aquele e com o outro menos com a pessoa indicada e há um escândalo dentro da igreja porque aconteceu isto se eu tivesse ido falar com a pessoa olha porque é que fizeram isto passa-se alguma coisa imediatamente eu percebia porque é que tinha acontecido aquilo se tivessem ido ter com Paulo e lhe perguntassem é verdade que tu falas contra o templo é verdade que tu falas contra é verdade que tu introduziste um grego dentro do templo é verdade Paulo teria respondido aquilo que depois foi responder mais tarde e que deixou ficar mal aqueles que o acusavam ora aqui está um bom ensinamento para evitar muitos problemas não tem grego exatamente porque muitas vezes nós fazemos estas tais associações de ideias e por isso é que eu quis espremer um bocadinho este acontecimento porque muito facilmente na nossa mente corrompida pelo pecado e com a ajuda de Satanás está sempre a querer introduzir-nos ideias falsas nós podemos também fazer estes erros de raciocínio e depois fazemos juízes falsos e esses juízes falsos podem ser muito prejudiciais aqui um outro erro que vem logo a seguir e essa aliás é uma característica própria da mentira que quando há uma falsidade quando há uma mentira normalmente a seguir há sempre outra mentira para justificar a anterior ou para escondê-la é isso mesmo e o que é que acontece no versículo 30 diz que alvorossou-se toda a cidade e houve grande concurso do povo ou seja muita gente se achegou e pegando em Paulo arrastaram-no para fora do templo e logo as portas se fecharam ou seja nem deram oportunidade ao réu para se defender os romanos fizeram isso a igreja não fez isso ou seja os pagãos eram mais humanos mais justos mais justos do que aqueles que se diziam servos de Deus o que demonstra claramente as intenções e quem estava por trás deste tipo de movimento contra Paulo sem dúvida sem dúvida e portanto levaram-no para fora e no versículo 31 no versículo 31 diz procurando eles matá-lo procurando matá-lo exatamente repare é logo é uma execução sumária tipo um regime ditatorial e totalitarista quer dizer não está de acordo com aquilo que nós pensamos nem tratamos de saber se é verdade ou não acabamos logo com a pessoa nós hoje podemos tu disseste muito bem Filipe isto é uma característica de regimes totalitários mas repara nós muitas vezes podemos matar as pessoas não apenas literalmente mas podemos arruinar a reputação de alguém isso é matar também a pessoa por isso é que Jesus quando fez referência ao mandamento não matarás ele disse se tu chamas o teu irmão Raque etc já estás a transgredir o mandamento portanto arruinar a reputação de alguém pode ser terrível e eu faço aqui um apelo a todos aqueles que nos estão a ouvir meu irmão minha irmã reparem não é uma crítica a si mas é uma chamada de atenção seja muito cuidadoso na forma como às vezes possa fazer críticas a alguém devemos ser extremamente extremamente cuidadosos e mais nós deveríamos estar mais concentrados em apresentar aquilo que é verdade do que estarem a fazer críticas de A, B ou C eu vejo hoje em dia por exemplo às vezes pessoas que olha vou dar um exemplo prático recentemente recebi uma mensagem pelo Facebook de um irmão não vou dizer em que país foi mas não foi aqui em Portugal a dizer que foi disciplinado e portanto eliminado como membro da igreja e o que é que deveria fazer bom normalmente quando e já não é a primeira vez que pessoas mandam mensagens dessas bom o que eu tenho que fazer é bom irmão eu não conheço nem conheço sequer o irmão não conheço as circunstâncias que envolveram não posso pronunciar isso é o mínimo que eu posso fazer quer dizer como é que eu me vou pronunciar sobre uma situação que não conheço não posso não é só se fosse louco é que faria isso então eu disse olha irmão tento resolver a situação que pode estar na origem dessa exclusão e procuro falar com o seu pastor com a igreja etc pronto é a minha recomendação e essa pessoa e essa pessoa respondeu ah eu fui eliminado por denunciar o pecado na igreja e eu respondi olha irmão há formas e formas de denunciar o pecado porque muitas pessoas pensam que denunciar o pecado que é algo que nós devemos fazer é quer dizer começar numa ponta da igreja e vai até a outra ponta e critica-se tudo e todos bom este não é o espírito correto eu lamento dizer mas este não é o espírito correto este é o espírito de satanás que está escrito na bíblia em apocalipse 1210 é o acusador de nossos irmãos nós podemos denunciar o pecado sem estar a acusar ninguém basta nós apresentarmos a verdade que a verdade em si já denuncia o erro e não precisamos estar a personalizar dizer fulano tal fulano tal fez isto não sei o que não sei o que mais agora o que é que acontece muitas vezes o inimigo usa algo que até é bom ou seja termos zelo por denunciar o pecado que é uma coisa boa atenção mas esse zelo que é bom em si volta a enfatizar este aspecto é importante pode ser facilmente deturpado pelo inimigo e fazemos acabamos depois por fazer na prática aquilo que não deveríamos fazer ou seja e no entanto estamos imbuídos da ideia de que estamos a fazer uma coisa boa isto é um isto é um é um engano extremamente sutil e perverso isso não é ser redentor isso é ser revolucionário exatamente e estes indivíduos que acusaram Paulo eles estavam a acusar Paulo convencidos isto é um ponto importante que estavam a fazer uma coisa boa que estavam a ser zelosos na defesa dos valores judaicos das tradições das tradições das normas o que só por si não é errado exatamente por isso é que eu fiz esta ênfase o zelo pela defesa da verdade do que é justo é correto mas facilmente devido à nossa natureza corrompida nós facilmente podemos derrapar e o nosso zelo acaba por ser o quê? o nosso zelo acaba por ser mal aplicado porque não estamos a ir ao foco certo e o foco certo é denunciar a mentira denunciar e quantas críticas se fazem à igreja aos líderes da igreja bom será que algumas dessas críticas são corretas? são mas nem todas são também e portanto há de ser muito prudente porque a acusação é algo terrível e eu recordo Filipe que o grande conflito começou como um ser angélico que vivia na presença de Deus começou a acusar Deus e pensa nisto eu tenho pensado nisto tantas vezes Filipe pensa nisto quando os anjos os restantes anjos aquilo era uma multidão de anjos ouvem o seu líder porque a função de Lucifer no céu ele era o chefe dos anjos que estava na própria presença de Deus era o querumbim protetor estava ao lado do trono de Deus era o primeiro a receber a glória de Deus que saiu do trono exatamente quando os anjos ouvem pela primeira vez Lucifer o seu chefe a dizer mal de Deus repara o mínimo que nós podemos pensar é que houve dúvidas que vieram à mente dos anjos e os anjos poderão ter pensado assim humm se ele está a falar ele está vive tão perto de Deus há uma coisa ali não havia nada mas o facto e por isso é que o mal é misterioso e a Bíblia apresenta esta frase falando do mistério da iniquidade ou seja Lucifer não tinha razões mas ele avançou com críticas com acusações contra Deus e agora reparem Deus é alvo de acusações falsas agora como é que Deus resolve essas acusações que impendem sobre ele porque na mente dos anjos dizem bom se Lucifer disse há ali coisa e ele está tão perto de Deus ele conhece Deus não há ali qualquer coisa é impossível o nosso chefe que nós tanto estimamos e que estar a dizer mal de Deus sem haver coisa estás a ver a insinuação da falsa acusação a falsa acusação é extremamente extremamente insinuosa porque ela ela induz a pessoa que ouve essa falsa acusação a pensar que não tem que haver ali qualquer coisa e alimenta-se a si própria exatamente repara bem Filipe se por exemplo se por exemplo deixa-me imaginar esta situação eu começasse agora a fazer uma falsa acusação a dizer olha a esposa do Filipe faz acusações contra ele e dissesse isto a alguém o que é que as pessoas começavam a imaginar há ali qualquer coisa repara eu sou o fabricante de uma falsa acusação mas as pessoas o primeiro pensamento que tem na sua mente não é o Paulo está a mentir não o que eles estão a dizer não o Paulo está a dizer uma verdade e se ele está a dizer aquilo há ali alguma coisa e instala-se essa essa insinuação na mente e começa ali todo um processo ela autoalimenta-se e depois passa na nossa mente a ser verdade exatamente portanto o grande conflito que começou no céu começou precisamente com falsas insinuações com insinuações com falsas acusações e este é o grande problema do grande conflito ainda hoje ou seja nós temos que viver com estas falsas acusações agora o que nós como cristãos temos que aprender é como é que Deus lidou com a falsa acusação porque na forma como Deus lidou com a falsa acusação aí nós aprendemos como é que nós devemos lidar com a falsa acusação e a primeira coisa que nós devemos fazer é não entrar em pânico ou seja se nós estamos conscientes de que aquilo que estão a dizer de nós é falso ok então se é falso porque é que eu tenho que estar preocupado e depois saber que a seu tempo a verdade acabará por vir à superfície se eu tiver a oportunidade de me defender devo-me defender não é incorreto já o dissemos aqui devemos fazer isso se não tivermos essa possibilidade fiquemos tranquilos porque a seu tempo a verdade virá à superfície porque nada podemos contra a verdade se não em favor da própria verdade e reparem neste grande conflito o que é que se tem vindo a provar à medida que o tempo passa que afinal de contas aquele que lançou as acusações é que é o grande criminoso é que é o grande terrorista Deus é justo Deus é amor Deus está isento de qualquer falha e portanto aquele que acusou é que todas as acusações que ele fez agora estão a cair sobre ele e podemos ter a certeza de todos aqueles que nos acusarem hoje as acusações acabam por cair contra essa pessoa bom, vamos avançar aqui no caso aqui no caso de Paulo há um detalhe que eu fiquei a pensar pastor até tipologicamente quando eles estavam para ir para procurar matá-lo e eles iam conseguir fazê-lo isso não havia dúvida nenhuma que eu consegui fazê-lo qual é o socorro que Deus providencia para Paulo? a força romana porque apareceu lá um tributo com os seus soldados com os seus comandados correu para eles e eles deixaram de bater em Paulo que se continuassem a fazê-lo certamente que iam acabar com ele por vezes por vezes o socorro pode vir de onde nós pensamos que até é o nosso maior inimigo exatamente isto é uma coisa espantosa portanto nós não a nossa luta religiosa não é contra pessoas não é contra ideologias é contra conceitos é contra doutrinas é e sempre será até ao fim porque Deus também é porque usando o exemplo que o pastor deu Deus lutou contra e declarou guerra a Satanás depois de ele ter ultrapassado o limite porque ele tentou recuperá-lo antes quando apresentou as razões pelas quais Cristo era um raço e quem começou o grande conflito não foi Deus foi Satanás ou seja Deus foi contra as acusações de Satanás ou de Lúcifer digamos assim porque se Lúcifer quisesse voltar atrás houve um tempo em que ele o poderia ter feito e Deus o teria recuperado e até teria recuperado diz Helena Noé na sua função exatamente seria readmitido não havia problema ou seja há sempre esta possibilidade infelizmente ultrapassarmos os limites o que mostra que para Deus o mais importante não é aquilo que nós fazemos de errado mas é o espírito que nós abrigamos no nosso interior porque reparem apesar de Lúcifer ter cometido atos errados mesmo assim ele poderia ser reabilitado como? se reconhecesse cá está quando nós reconhecemos que somos pecadores e que erramos o senhor atire para o fundo do mar apaga completo faz um delete acabou no nosso formatação completa é formatação completa faz um delete no nosso registro criminal e ficamos com o nosso registro criminal limpo e agora o que é que acontece aqui agora a ajuda vem exatamente da mão romana que era a mão opressora dos judeus curiosamente mas não apenas era uma mão opressora e a história registra como o império romano em termos militares e tudo mais foi o mais bárbaro que já existiu era uma coisa terrível mas havia senso de justiça havia o réu era levado para ter um julgamento justo eu não vou dizer que toda a gente foi justamente julgada porque o próprio Jesus não foi desde logo mas pelo menos dava-se oportunidade à pessoa de se apresentar e Paulo vai e Paulo recorre à força romana para se defender isso quer dizer o quê? isso quer dizer que hoje para fazer um paralelo tipológico nós hoje podemos estar muito preocupados com a perseguição que haverá no futuro em que as próprias leis cercarão o povo de Deus mas hoje a força do Estado protege o povo de Deus hoje nós temos leis que nos permitem não trabalhar ao sábado por exemplo hoje temos leis que permitem que os nossos filhos não vão para a escola no dia de sábado ou seja a força do Estado providenciada por Deus pode ser uma ajuda para proteger o povo de Deus e tem sido e tem sido e vemos aqui um caso justamente em que foi mas mais do que isso pastor aqui no versículo 37 o versículo 37 diz e quando eu introduzi Paulo na fortaleza ou seja o tribuno levou Paulo para ser protegido da multidão disse Paulo ao tribuno é-me permitido dizer-te alguma coisa e até falou em grego que levou até o tribuno a pensar que ele era um agitador o que é que acontece aqui depois são os próprios romanos que permitem a Paulo defender-se e a defesa dele o que é é pregar o evangelho ou seja uma situação muito complicada em que Paulo podia ter morrido ali naquela ocasião e Deus suscita uma proteção de onde menos se esperava que era dos romanos que era o inimigo o arquiminimigo daquele tempo que permite não apenas salvar a vida de Paulo mas dar-lhe oportunidade diante de reis diante de imperadores imperadores não que foi mais tarde depois mas diante dos reis diante dos governadores ali daquela região fazer aquilo que os judeus tinham tentado e pedi-lo de fazer que era de pregar exatamente eu fico aí a pensar nisto porquê pastor porque às vezes podemos pensar que as circunstâncias são tão más mas tão más à nossa volta e não vemos uma luz ao fundo do túnel e não vemos um beco sem saída e Deus continua a controlar todas as coisas Deus continua sobre tudo eu até iria tu deste aí um exemplo tipológico eu iria levar essa tipologia um bocadinho mais à avante ainda reparem bem tu disseste usaste uma expressão muito correta dizendo que o povo romano era o arqui-inimigo do povo judeu na altura à luz das profecias quem é o arqui-inimigo que nós adventistas sabemos que irá um dia lançar a acusação contra o império romano religioso exatamente e agora a minha pergunta é será que Deus não pode no meio de certas circunstâncias até usar esse poder em nosso favor por exemplo atualmente eu tenho estado a acompanhar com algum interesse e não porque tenho interesse político mas sobretudo tenho interesse religioso e naquilo que a palavra Deus diz é aquilo que está a acontecer por exemplo nos Estados Unidos em termos pronto daquela luta ideológica que há nos Estados Unidos que é cada vez mais evidente repara bem até me chamaste a atenção Filipe para o facto de que nesta passada segunda-feira portanto relativamente ao dia que estamos a fazer a gravação deste programa o presidente Donald Trump encontrou-se com um grande número de líderes evangélicos aproximadamente uma centena uma centena exatamente uma centena de líderes evangélicos dos Estados Unidos bom como adventistas do sétimo dia e eu tenho que deixar isto muito claro aliás se têm dúvidas quanto a isso aconselho que vejam os nossos programas da escola sabatina do trimestre anterior nós não temos dúvida alguma de que no tempo do fim haverá uma enorme coligação religiosa entre protestantes e católicos romanos contra o verdadeiro povo de Deus e quando eu falo no povo de Deus é que eles guardam os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus ou têm a fé de Jesus repara bem nós sabemos que a perseguição virá daqueles que se dizem cristãos mas neste momento neste momento da história humana os evangélicos até são nossos aliados porque repara eles estão-se a unir numa causa qual é a causa que eles estão a tentar unir estão a tentar desfazer todo o trabalho negativo que uma ideologia de origem ateia fez nos Estados Unidos e eu pergunto podemos ver neste contexto atual atenção vamos esquecermos entre aspas do que ainda está para vir que nós sabemos muito bem mas no contexto atual nós podemos solidarizar-nos com os evangélicos porque os evangélicos querem exercer uma influência junto do presidente e aliás até é convite dele para desfazer toda uma agenda que foi terrível uma agenda que tentou tentou não que fez legalizou o casamento homossexual que financiou o aborto financiou o aborto e muitas outras coisas completamente estava a pôr em causa a liberdade religiosa dos cristãos porque é assim esse discurso dessa ideologia diz todos têm direitos etc mas se é cristão e defende os valores judaico-cristão já não tem direito nenhum não tem que fazer aquilo que nós achamos que é certo exatamente portanto estava a ser posta em causa a liberdade religiosa no país que ao longo da história foi o país que teve mais liberdade religiosa maior democracia da história da humanidade exatamente tem os seus defeitos tem tem os seus problemas tem tem os seus erros tem tem as suas coisas para outros tem todos nós sabemos isso mas no meio de tudo isso tem muita coisa boa é o país com a melhor história com a liberdade de consciência religiosa de liberdade de consciência religiosa etc e portanto o que é que os protestantes americanos agora estão a fazer estão a tentar recuperar aquilo que uma ideologia secular uma ideologia ateia tentou deitar por terra eu pergunto nós adventistas como é que devemos olhar para os protestantes agora com bons olhos com bons olhos que eles estão a fazer uma coisa boa ah mas um dia vão fazer nós sabemos mas esse dia não chegou quando lá chegar cá estaremos nós para falar e para dizer olha como é que é possível que vós que sempre defendeste isto 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 agora estáis a dar o dito por não dito e aí vamos apresentar até a própria incoerência deles mas enquanto esse dia não chegar nós devemos sentir que e repara quando quando a Helena White por exemplo diz que entre os católicos romanos existem consciencios isto faz-me muitas vezes pensar conscienciosíssimos cristãos ou seja pessoas que não têm o conhecimento que nós pela graça de Deus temos mas que vivem de forma conscienciosíssima à luz daquilo que sabem eu tenho a plena certeza Felipe que essas pessoas são potenciais filhos de Deus quando eles ouvirem a voz da verdade essas pessoas vão acordar vão passar por uma crise porque vão sentir que andaram a ser enganados por um sistema que os enganou durante décadas décadas ou de vida essas pessoas vão acordar e vão tomar a posição pela verdade e portanto não devemos olhar fazer aqueles aquelas avaliações em compartimentos tanques é católico não presta é protestante não presta é judeu não presta é republicano ou democrata não presta não nós temos que como cristãos ter esta capacidade de analisar as coisas com várias variáveis e portanto ver o que está correto de acordo com a palavra de Deus e o que não está correto e mesmo para aqueles que se apresentam a defender coisas incorretas nós devemos dizer o que está correto devemos lutar pela verdade mas sempre no respeito pelos nossos inimigos que é algo que muitas vezes parece que às vezes falha em alguns entre nós que parece que se aquela pessoa está a dizer um erro então não merece ser respeitada não merece na mesma Jesus nunca te respeitou mesmo aqueles que o crucificaram não vamos mais longe vamos falar do caso de Paulo que é suficiente o principal inimigo da igreja tornou-se o seu maior missionário não é preciso mais voltando aqui ao assunto a mão romana protegeu Paulo também é verdade que não deixou de os pancar um pouco para ver se sacava dali alguma coisa e foi na tentativa de aplacar a ira dos judeus correto de agradar foi uma cedência que aqui também não deveriam ter feito mas há outra coisa que também me espantou aqui pastor é que Paulo finalmente acaba junto do tribuno no versículo 27 do capítulo 22 27 e 28 declarar-se romano quando lhe perguntam porque é que ele não disse isto antes teria evitado que o tivessem espancado porque o tribuno ficou preocupado porque ele tinha feito aquilo que ele era romano o que demonstra claramente que Paulo não era uma pessoa de falar e não agir ele comportava-se da maneira como falava se ele estava disposto a suportar e a sofrer por causa do evangelho até à morte então sofreu também isto aqui e ele percebeu claramente isto é a minha convicção percebeu claramente que Deus estava a dirigir todas as coisas para lhe providenciar uma oportunidade para ele pregar junto àqueles que o atacavam e essa oportunidade surge depois no capítulo 23 justamente quando o tribuno vê que ele é romano fica aflito por lhe ter batido um pouco então leva-o a onde? leva-o justamente diz no versículo 30 manda ouvir os principais sacerdotes e todo o seu conselho e apresentou Paulo o que é que isto tem a ver pastor? tem a ver com aquilo que nós falámos atrás em vez de fazer um julgamento sumário demos oportunidade à pessoa de se explicar perguntemos à pessoa para ela para ela se responder ora os romanos aqui estavam com discernimento que os judeus não tinham nem queriam se calhar então foram e no capítulo 23 Paulo é apresentado diante do Sinédio e o que Paulo faz eu acho que é uma coisa espantosa Paulo não vai diretamente atacar o erro dos outros como aquilo que o pastor estava a dizer Paulo conta a sua experiência pessoal como ele foi convertido fala acerca de Jesus e mais uma vez ele vai enfatizar a ressurreição de Jesus porque a ressurreição de Jesus naquele tempo era o sustento era a base que dava razão era a grande verdade presente era aquilo que eles precisavam de acreditar e precisavam de saber porque ninguém ia se converter a um morto isso é um problema que eu tenho com os muçulmanos pastor porque quando são aqueles maometanos dedicados ao profeta ele está morto está lá os escritos dele ele sabe lá agora o que é que se passa comigo ou o que deixa de fazer Buda a mesma coisa sendo que reencarnação é uma coisa que não existe Buda morreu claro ponto final sabe que os mórmons por exemplo os mórmons resolvem isso de outra maneira Joseph Smith morreu e o que é que os mórmons como é que eles resolvem esse problema o presidente da conferência geral deles não sei exatamente como é que se chama é alguém que recebe revelações diretas de Deus portanto Buda ou presidente é o outro que passa a receber que é para terem um Deus vivo digamos assim portanto o que é que acontece aqui os cristãos tinham um Deus vivo não tinham um Deus morto e era preciso falar acerca da ressurreição o que leva o assunto o que leva a discussão para um campo religioso e todas as discussões são sempre levadas para um campo religioso e eles chegam ali e perguntam injurias o sumo sacerdote de Deus porque Paulo usou uma expressão um bocadinho violenta que se chamou no versículo 3 parede branqueada parede branqueada ou seja tumulo calhado deixe-me dizer de outra maneira isto assim que era o que se dizia no fundo ele estava talvez a repetir aquilo que o senhor Jesus tinha com certeza uma crítica que Jesus tinha feito com certeza Paulo pede desculpa porque não sabia que era o sumo sacerdote mas aliás aqui o autor refere a um promenor que eu nunca tinha pensado provavelmente e nós sabemos que Paulo tinha uma deficiência visual ele não via muito bem provavelmente ele por não ver muito bem não terá conseguido identificar portanto a pessoa e por isso fez essa acusação e ele faz aqui uma coisa que para mim é de uma inteligência e uma sabedoria fenomenal pastor em vez de se pôr a defender ele próprio numa única frase desmontou completamente o mutim que se tinha organizado contra ele que aqui no versículo 6 onde ele diz homens e irmãos eu sou fariseu filho de fariseu sendo que ali naquele cinédio estavam os saduceus e os fariseus e no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos seus julgados estava o caldo entornado estava o caldo entornado e o que é que acontece no versículo 7 a disputa já não era entre Paulo e os outros entre os saduceus e os fariseus os romanos que estavam ali a assistir o que é que pensaram realmente o problema não é com este homem o problema é de disputa religiosa entre eles aqui no cinédrio aliás o versículo 7 diz muito claramente ditas estas palavras levantou-se grande ascensão entre fariseus e saduceus e a multidão se dividiu pois os saduceus declaram não haver ressurreição nem anjo nem espírito ou seja, não acreditavam no sobrenatural ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas e originou-se um grande clamor agora eu faço-te a pergunta será que Paulo não sabia que havia esta diferença ideológica entre fariseus e saduceus não só sabia como espetou ali um bocadinho a faca a ver o que é que ia sair e saiu ele espetou a faca precisamente porque sabia com certeza ou seja, o que é que ele pensou estão todos contra mim pois eu vou pôr-vos uns contra os outros e o que é que acontece automaticamente sem darem por ela os fariseus já estavam a favor de Paulo agora, a motivação de Paulo pode não ter sido pode não ter sido esta que eu acabei de dizer de provocar o alvoroço Paulo, quando ele diz o que diz ele não está a dizer mentira nenhuma porque realmente a razão principal pela qual Paulo estava ali é porque ele era um grande pregador da ressurreição de Cristo e portanto estava a elevar a pessoa de Jesus Cristo pelo facto de Cristo ter ressuscitado mas assim que fala de ressurreição pronto, estabelece ali o caos naquela assembleia faz lembrar às vezes a nossa Assembleia da República não é entre fariseus e saduceus entre esquerda e direita política que aquilo é o caos lá bom, as assembleias são bem piores eu já vi vídeos na nossa não há confronto físico não, não mas eu já vi uma vez numa não sei em que país foi que eles amutinaram-se todos e começaram ali a omurro uns aos outros literalmente não é bom aqui não sei acho que também não chegaram a essas vias de facto mas o que é certo é que a vusearia a discussão foi mas a luta teológica era tremenda não podia ser pior ó pastor há um outro detalhe que eu gostaria de destacar aqui portanto colocando-nos um bocadinho ali dentro desta sala Paulo fica ali quietinho a ver o que é que está-se a passar e eles a disputarem contra os outros sendo que uma fação que era a dos fariseus até defendia aquilo que era a doutrina de Paulo ou seja acusavam Paulo de falar contra o templo mas os fariseus ao lutar contra os saduceus defendiam a mesma coisa que Paulo tinha acabado de defender só por aí já estamos a ver que não era tão dissidente quanto isso e mais os próprios fariseus aqui começam a defender Paulo no versículo 9 quando diz houve pois grande vusearia e levantantes alguns escribas da parte dos fariseus não foram todos mas alguns contendiam dizendo não achamos neste homem mal algum com certeza ou seja achavam que ele era inocente e depois ainda vão pôr mais lenha na fogueira é isso que eu queria destacar e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado quer dizer porque é que eles põem mais água mais lenha na fogueira porque os saduceus não acreditavam nem em anjo nem em espírito e os fariseus vão dizer não será que um anjo ou um espírito lhe tenha falado é gasolina para a fogueira e ainda vão ainda mais pastor porque no final do versículo 9 veja bem eles dizem para que não se ache que lutemos contra Deus o que é isto aqui? isto aqui é o princípio de Gamaliel que Gamaliel tinha dito olha sua obra não é de Deus podeis ter a certeza que ela vai se desfazer mas se for de Deus sereis achados lutando contra Deus e eles fazem aqui o mesmo apelo sendo que Gamaliel tinha sido o mestre de Saulo de Paulo justamente ou seja Paulo está a ser defendido como não podia nem sequer ele imaginar por uma única frase muito sábia mas foi logo diretamente ao ponto da discussão e da dissensão que havia ali bom no versículo 10 mais uma vez o poder romano temeu que Paulo fosse espadaçado por eles portanto o pastor estava a dizer há pouco que não temos a certeza que havia ali confronto físico mas para chegar ao ponto dos romanos não chegou a haver mas poderia ter havido ah isso é claro e a intervenção dos romanos é que se calhar impediu claramente que eles fizessem aquilo que estavam a fazer antes que era bater-lhe ao ponto diz aqui tomando volta a celeuma ou seja a celeuma intensificou-se com certeza e temendo o comandante que Paulo fosse espedaçado por eles mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza se o comandante não tem feito isto ah Paulo era despedaçado havia grandes problemas ali havia grandes problemas agora mais uma vez o poder romano protege protege Paulo isto é algo absolutamente incrível e só podemos compreender que o poder romano aqui está a ser usado por Deus não é? Volto a dizer cuidado com as nossas avaliações cuidado com os nossos julgamentos porque até entre os gentios entre aqueles que nós podemos pensar que são os nossos piores inimigos pode vir apoio pode vir alguém que nos defenda por isso muito cuidado com as acusações o pastor disse há pouco que portanto que o poder romano estava a ser usado por Deus para proteger o seu servo agora eu vou perguntar quem é que estava a usar o poder judeu porque no versículo porque no versículo 14 aliás no 13 diz que mais de 40 homens que fizeram um juramento qual era o juramento? Conjuramos no versículo 12 os judeus se reuniram e sob anatma juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem a Paulo depois confirmado exatamente no 14 onde diz a nada provarmos até que matemos a Paulo exatamente quer dizer pastor isto realmente é um regime que espírito é este? é um regime ditatorial não conseguimos vencer a pessoa então acabámos com a pessoa mas isto foi o que tentaram fazer com Elias isto foi o que tentaram fazer com João Batista como não conseguiam ir contra a pregação tentaram acabar com a pessoa tentaram fazer com o próprio Cristo e não isto vai acontecer contra os guardadores do sábado no fim dos tempos também como não conseguem ir contra a pregação que não conseguem derrubar a pregação os argumentos escrituras então matemos exatamente nada de novo debaixo do sol nada de novo debaixo do sol Paulo é protegido apenas para terminar e até fazer a introdução à lição da próxima semana Paulo é depois enviado para Cesareia exato onde ele lá contacta com um procónsul que depois mais tarde acaba por ser substituído e dá-se o grande não é confronto mas o grande discurso a grande entrevista que ele tem com o Félix e com a gripa exatamente em que depois Paulo mais uma vez pode continuar a pregar pastor eu faço aqui apenas uma pergunta só não seria tudo isto sabemos que Paulo depois acabou por ir até Roma não seria Deus a preparar Paulo para esses dias já não seria Deus a providenciar eu nem digo a permitir digo a providenciar que tudo isto acontecesse para que Paulo quer dizer Paulo já estava muito cautelizado com perseguição e com confronto não é mas agora era na capital da sua religião que estava a acontecer isto eu estava para ler há bocadinho aqui um versículo e agora vou lê-lo então vamos lá para que para que possa confirmar o que acabas de dizer repara bem depois desta desta celeuma toda mencionada no versículo 10 estamos no capítulo 23 diz assim tomando volta a celeuma então o tal comandante retirou Paulo dali e agora repara no versículo 11 este é o tal versículo que eu queria ler há bocadinho não li diz assim na noite seguinte o senhor pondo-se ao lado dele disse coragem e agora repara pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém assim importa que também o faças em Roma ou seja o que é que o senhor está aqui a dizer aquilo que te aconteceu é exatamente aquilo que vai acontecer em Roma ou seja eu permiti que tu passasses por isto para te preparares para aquilo que vai acontecer na capital do império talvez nós possamos e foi o que aconteceu possamos sugerir isso a alguém que está a assistir e que está a passar por alguma perseguição algum tormento é possível que Deus esteja a preparar para algo que vem à frente exatamente é possível que Deus nos esteja a passar ainda por um lume brando para nós robustecermos para ganharmos uma carcaça forte para poder enfrentar aquilo que está à nossa frente que certamente será mais difícil do que aquilo que enfrentamos agora ó Filipe deixa-me colocar as questões neste ponto repara bem se nós hoje temos dificuldade em suportar críticas calúnias ou seja não lidamos bem com isso por isso é que eu há bocadinho fiz aquele apelo que fiz se nós não somos capazes hoje de lidar com a calúnia como é que nós vamos conseguir manter-nos de pé espiritualmente falando claro quando todo o mundo estiver coligado contra o povo de Deus metendo-nos na prisão e ameaçando-nos de morte quer dizer nós devemos estar contentes com aquilo que sofremos hoje porque através destas pequeninas provas eu digo bem pequeninas através destas pequeninas provas que nós estamos a passar hoje Deus está a permitir isso para nos ir preparando para essa grande crise que espera o povo de Deus no final dos tempos antes da segunda vinda de Cristo e portanto se nós não passamos no teste hoje como é que vamos passar no teste amanhã? claro ninguém passa no teste da universidade sem andar 12 anos ou logo que for a preparar-se para isso porque é que os professores às vezes seja na universidade seja na escola secundária às vezes vão dando testes graduais para que depois no exame final que é o mais difícil de todos já possam estar preparados se passarem nos testes parciais estão mais habilitados a passar no teste final se nós passarmos nos testes hoje estaremos mais habilitados a passar no grande teste final apostor uma última nota antes de terminarmos eu leio estes textos todos e eu não vejo o Paulo a reclamar da sua sorte nada eu não vejo ele aqui a achar-se a vitimizar-se que é um desgraçadinho que só lhe acontecem coisas mal não vejo nada disso eu vejo o homem pacientemente a suportar e a continuar cada vez que tem oportunidade para falar até podia houve ocasiões que ele pediu para falar houve outras que o deixaram aí está ele a falar das coisas boas que Deus tem feito na igreja Deus tem feito acerca dele talvez esta seja uma lição também para nós em vez de nos lamentarmos que a igreja está muito mal que já sabemos a igreja até está pior do que aquilo que imaginámos em alguns aspectos em vez de perdermos muito tempo com isso embora haja assuntos que têm que ser tratados existem assuntos que têm que ser tratados e que devem ser abordados e que devem ser lidados quanto mais tempo não deveríamos perder a falar das coisas boas que Deus faz nem mais na igreja é isso mesmo pastor ficamos assim por hoje para a semana continuamos muito bem quando ele estava em Cesaréia talvez possamos terminar com uma oração sim querido e bom pai que estás nos céus muito obrigado senhor por esta oportunidade que nos concedeste de podermos estar aqui falando refletindo na tua palavra senhor obrigado por estes exemplos daquilo que aconteceu na vida deste grande apóstolo o apóstolo Paulo pois através daquilo que aconteceu na sua vida nós podemos ter um vislumbre daquilo que nos acontece hoje e sobretudo aquilo que como povo nós esperamos que nos venha a acontecer no futuro ó senhor prepara-nos e ajuda-nos senhor a termos esta atitude que Paulo teve de suportar pacientemente todas estas tribulações e a sempre dar glória a ti e sempre que ele encontrava uma oportunidade dava sempre testemunho da sua fé em ti e das coisas boas que ele vivia contigo ó senhor ajuda-nos a ter o mesmo espírito que apesar de sermos mal compreendidos apesar de podermos ser falsamente acusados pouco importa ajuda-nos senhor a prosseguir e permite senhor que possamos viver estas provas hoje com alegria sabendo que tu nos estás a preparar para outras grandes vitórias no futuro senhor fica connosco livra-nos todo o mal pois tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus amém nós voltamos na próxima semana até mais tchau 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 tchau